Bora montar a nossa missão com o Espreitador em Ordem Paranormal RPG. E nessa missão a gente vai fazer uma coisa diferente. São, na verdade, duas missões que vão estar acontecendo em paralelo. É mais ou menos o que tá rolando lá no Ressaque RPG. Então, a primeira missão, que não é a do Espreitador, faz a missão da sua campanha, a missão que você quiser, alguma outra ideia que eu dei, uma ideia que você tenha, enfim. Pode ser qualquer missão. Durante essa missão, quando os personagens voltarem pra pegar o carro que eles deixaram no estacionamento ou estavam no hotel, vai estar uma confusão ali na frente do hotel, porque o carro vai ter sido roubado. E não só o carro deles. Outros carros foram roubados nesse estacionamento. Os personagens vão chegar pra ver, entender o que tá acontecendo. Tá o dono do estacionamento brigando, ele fala que ele demitiu um funcionário, que era um preguiçoso. E é provável que os personagens queiram ir atrás do carro, tentar investigar. Esse roubo de carro pode ter alguma relação com a primeira missão que eles já estão jogando, então pode ter alguma pista que indique mais alguma coisa pra eles irem pra frente. Ou pode não dar em nada. Eles podem ir atrás, investigar, descobrir quem roubou o carro. Chegarem lá é só uma gangue comum de ameaças da realidade. Eles enfrentam, recuperam o carro, mas não tinha nada a ver com o paranormal. Então você escolhe se o roubo do carro vai levar adiante a primeira investigação ou se não. Resolvido a questão do carro, eles pegaram o carro, estão indo pra algum lugar, continuar a missão, descansar, fazer o que eles bem quiserem. Vão bater no carro deles. Isso você pode gerar uma tensão. Eles podem inicialmente achar que são os inimigos vindo bater, tentando pegar eles de surpresa. Você pode aproveitar pra fazer uns testes de pilotagem, um pequeno desafio complexo, se você quiser, ali pra eles sobreviver nessa batida, ou diminuir a batida, não baterem em outro carro. Mas assim que as coisas se acalmarem, do carro que bateu neles vai sair duas pessoas. Uma das pessoas era o passageiro, vai sair pedindo desculpa. O motorista sai meio atordoado, pedindo desculpa também. E conversando ali, o passageiro vai falar não sei o que aconteceu, ele pegou no sono. A pessoa tá super envergonhada, vai pedir desculpa, vai dar o número de seguro. Não é um conflito a mais aí. Resolvido essa questão do carro, eles vão continuar a missão, ou aquilo que eles estavam indo fazer. Em algum momento eles vão parar pra descansar. E na hora da cena de interlúdio, da cena de descanso, você vai pegar um dos personagens e você vai pedir um teste de percepção. Que pela dificuldade, provavelmente vai ser uma falha, mas junto com o teste de percepção, você vai pedir um teste de intuição. Quando eles acordarem no dia seguinte, você vai narrar que o personagem dormiu mal, talvez ele estivesse muito tenso por causa da batida de carro, ou preocupado com a missão. E dessa forma, ele acaba não recuperando os recursos que ele recuperaria dormindo. Isso se ele teve um sucesso na intuição. Continua no próximo.